Estou acreditando que nos próximos dias nós teremos as informações vindas às autoridades francesas. Além disso, já temos informações na CPI, já temos pelo menos o nome, a relação das 125, 120 pessoas já divulgadas na imprensa que constavam na lista do Corfo. Com a experiência do doutor Averardo, ele testemunha para nós que o que ocorreu na agência do HSBC em Genebra é somente um do que pode estar ocorrendo em contas de brasileiros espalhados pelo mundo em paraísos fiscais. Liedstein, Luxemburgo, Ilhas Virgem e a quantidade de inúmeros paraísos fiscais que temos no mundo. Segundo, há uma dedução aí óbvia que a legislação brasileira tem que ser modificada. Nós temos que introduzir na legislação brasileira alíquotas maiores para cobrar já na origem aqueles que desejam fazer depósitos em paraísos fiscais.